Você quer ir morar no Canadá através de uma oferta de trabalho e já chegar lá contratado? É isso mesmo, filhão. Chegar lá com emprego garantido. Então, esse vídeo é pra você. São mais de 20 profissões diferentes e dezenas de vagas. Esse evento de recrutamento será presencial no Brasil. Acha que é só isso? Não, filhão. Então senta pra você não cair. O que era bom, ficou melhor ainda. Para a primeira entrevista, não é exigido o nível de inglês necessário. Eu venho falando aqui nesse canal que a missão de Omewoffer, cada dia que passa, ganha mais força. Cada dia que passa, fica mais flexível. Então, se você está preparado, a sua hora provavelmente chegou. Bora lá, então. Pega o café, liga a TV e vamos conversar aqui, que eu vou te passar todos os detalhes nesse vídeo aqui. Vem comigo. Fala, filhão. Beleza? Seja bem-vindo ao Canadá Brasil, canal especialista em ensinar você a chegar no Canadá através de uma oferta de trabalho. Eu faço isso há cinco anos. Esse foi o caminho que eu utilizei para chegar no Canadá e que centenas de pessoas utilizaram também. E eu quero te convidar para ficar comigo nesse vídeo aqui, para ver todas essas posições. E antes de dividir a tela com vocês aqui, só mais um recadinho importante. Estão abertas as inscrições do nosso treinamento SOS Emprego no Canadá. O SOS é um treinamento que eu desenvolvi ao longo desses cinco anos de morando no Canadá, trazendo toda a minha expertise, o passo a passo completo que eu utilizei, te mostrando as estratégias utilizadas por mim e por centenas de seguidores e de inscritos aqui do Canadá Brasil também conseguiram chegar no Canadá através de uma oferta de trabalho. Lá tem as cinco forças que você precisa desenvolver e trabalhar para realmente ter sucesso naquilo que você procura. Primeira força, você vai saber tudo sobre o mercado de trabalho canadense, entender sobre os novos, sobre as profissões em demanda, conseguir encontrar qual a região tem mais trabalho na sua área que você tem experiência profissional. Tem o módulo também do DNA do filhão, onde você vai trabalhar os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Está aí um módulo bem completo para te dar clareza se você quer realmente morar no Canadá, quais os benefícios que você vai ter em estar em um país de primeiro mundo. No terceiro módulo, a gente vai falar sobre as formas de você se preparar, de qualificar para atender o que os empregadores e o que o governo canadense exige. Outro módulo bem completo também, como fazer a sua comprovação de experiência profissional, fazer a equivalência do seu diploma. Está tudo muito detalhado lá, são várias aulas lá mostrando passo a passo direitinho, só você seguir e fazer igualzinho. E a outra chave, a quarta chave, é a chave mestra, onde você vai construir o seu material para ter candidaturas fortes, para você conseguir chamar a atenção dos recrutadores, chamar a atenção também das empresas de RH espalhadas em todo o Canadá. E a quinta força é o portal de oportunidades, onde você irá estar aplicando, onde você vai encontrar as empresas que contratam estrangeiros, as empresas que já deram um job offer, e tem a nossa comunidade também fechada, exclusiva, onde nós vamos mostrar ali, está trocando informações. Eu estou presente ali, diariamente ali, para tirar dúvidas em relação ao processo de oferta de emprego. Beleza? Então, é só clicar aqui na descrição, as inscrições estão abertas, encerra quinta-feira agora, então não deixe para a última hora, não perca essa oportunidade de estar caminhando junto comigo aí. Fechou? Bora lá então para a tela, compartilhar diretamente mais de 20 posições com vocês aqui. Então, bora lá filhão, bora lá filhona, já está na tela o nosso primeiro slide aí, o cara da Brasil. Eu realmente, assim, estou muito, muito feliz. Nos últimos 60 dias, né? Não sei se eu falei anteriormente no início aqui, mas eu recebi mais de 80 directs de pessoas que conseguiram uma job offer. E a gente fica numa satisfação enorme, esperando a hora dessas pessoas conseguirem chegar lá no Canadá. E um evento como esse, né? Presencial no Brasil, com mais de 20 posições e com tanta flexibilidade, realmente não pode deixar passar batido. Vou compartilhar aqui as primeiras vagas com vocês, tá? Mais uma vez, entrevistas no Brasil presencial. Se prepare aí, fica comigo, não sai, tá? Já aproveita e esmaga o botão do like aí. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se, porque aqui no Canadá Brasil, eu sempre vou estar trazendo novidades e coisas que realmente vão agregar e fazer diferença na sua ida para o Canadá. Entrevista presencial, olha só. São Paulo, 25, 26, 27 e 28 de julho. Ou seja, nós estamos no dia 16 de junho. Você tem um mês e meio aí para se preparar, reunir tudo, fazer seu resumir, fazer tudo bonitinho. Vou passar todos os detalhes para você no final aqui, tá? Belo Horizonte, dia 29, 30 e 31 de julho. Final do mês que vem, o evento será em Belo Horizonte, tá? Bora para as profissões e depois eu entro com alguns detalhes como você faz para participar, beleza? Profissões, filhão, olha lá. Primeira profissão, vou passar rapidamente com vocês, porque são mais de 20, tá? Depois vocês olham, voltam no vídeo, parem o slide, olhem direitinho o que eles estão exigindo, tá? Primeira profissão, carpinteiro, se você é especialista em framing. Framing, pessoal, estão aquelas partes da madeira, assim, da casa, estruturas que vão dividindo a casa, assim, tá? Experiência de um a cinco anos diferencial. Gente, quanto mais experiência, é lógico, mais chance você tem, tá? Inglês intermediário. Agora, olha isso aqui. Não é necessário para a primeira entrevista. Mas, filhão, por quê? Não vou precisar de aprender inglês? Você vai precisar, sim, tá? Mas nesse primeiro momento, você vai ter a oportunidade de se apresentar de forma profissional, mostrar todas as suas habilidades. E depois, gente, se você for escolhido, você vai ter um processo aí para você aprender inglês antes de chegar lá no Canadá. Isso aqui é o único, isso aqui é o ouro, é a oportunidade. Você não pode perder esse evento, tá? Experiência com protocolos e EPI, né? Equipamento de proteção individual. Enquadramento, análise de planos, montagem de cofragens. Certificações em segurança, se você tiver algum certificado de segurança e algum treinamento, vai ser valorizado. Trabalhador com boa comunicação, adaptável e trabalhar em turnos flexíveis, tá? Então, está tudo muito claro as regras. E, afinal, só posso trabalhar no final de segunda a sexta. Então, você já vê que não é para você isso aqui, tá? Você tem que estar aberto às exigências, aos requisitos da empresa. É igual quando você vai trabalhar numa usina no Brasil, numa montadora de carro. Se você não pode trabalhar 12 por 36, e a empresa exige 12 por 36, você não se qualifica. Nesse caso aqui, você tem que estar flexível para trabalhar de turno. Experiência em carpintaria civil, concreto e acabamento. Provavelmente, isso aqui vai ser para trabalhar em alguma coisa relacionada à construção. Primeira vaga de carpinteiro, tem dezenas de seguidores do Carna Brasil e centenas que estão se preparando para essa posição aí. Segunda vaga, eletricista. Experiência de dois anos em manutenção elétrica e industrial. Diploma técnico e ensino médio. Inglês intermediário, mais uma vez, mamão com açúcar. Não é necessário para a primeira entrevista. Eu realmente estou chocado com isso aqui, tá? Assim, de forma positiva. É uma flexibilidade que eu nunca vi antes. Depois, conhecimento de sistemas elétricos e automação, leitura de esquemas, uso de testes elétricos, tá? Então, se você tem essas características aqui, essa vaga provavelmente vai se encaixar para você. Solução de problemas, trabalhar com segurança, comunicação. Mais embaixo, manutenção elétrica, leitura de esquemas, instalação e manutenção de registros. Tudo que estiver relacionado na área da eletricidade aí. essa vaga aqui também pode ser para você. Operador de guindaste. Isso aqui é uma profissão que muita gente pergunta, mas ela realmente exige muita experiência. Olha só, 10 anos de experiência. Você tem que ter carteira classe 1 e licença, ou seja, carteira de carreta, tá? Então, provavelmente, você vai chegar lá e vai ter que fazer essa carteira lá. Inglês intermediário, não é necessário para a primeira entrevista. Mais uma vez. Certificação em segurança diferencial, conhecimento de segurança e operação, forte foco em segurança e uso de IPI. Guindaste, a gente sabe da seriedade disso aí, né? Montagem, operação e desmontagem de guindaste. Você tem que entender tudo disso aí. Manutenção de equipamentos, tá? Força, resistência e disponibilidade para viajar. Olha isso. Manter registro de operações e manutenção. Então, você é que é operador de guindaste, não deixe de participar. Mecânico de guindaste, tem um cara que opera e tem um cara que conserta. Então, se você é mecânico, nível de experiência, dois anos de experiência técnico de serviços pesados, inglês intermediário, também não é necessário para a primeira entrevista. É, gente, tá ficando bom demais esse negócio. Licença classe 5, que equivale à nossa classe de carro normal aqui no Brasil. segurança, solução de problemas, limpeza e manutenção de equipamentos, uma pessoa organizada, né? Você vai descrever tudo isso que você faz aqui no Brasil, se você é mecânico de guindaste, você vai descrever no seu resumê, que eu vou te mostrar lá no final, tá? O modelinho que tem da API Brasil, que é a empresa de recrutamento responsável por esse evento, tá? Vou falar mais para frente. Operação e manutenção de unidades móveis, diversas atividades de garagem, certificação em segurança, tudo quanto é treinamento que você tem, em relação à segurança de mecânico de guindaste, de operação de guindaste, vai ser um diferencial para você também, tá? Conhecimento em diagnóstico mecânico, habilidades em software de máquina e tecnologia. Agora, está tudo aí computadorizado, tudo informatizado, então você tem que ter essas habilidades também aí, dos aparelhos, né? Que fazem essas leituras, que fazem o diagnóstico aí dos equipamentos, beleza? Tem para outras vagas também. gerente de operação de bate-estaca, você que é da construção aí, ó. Cinco anos de experiência, gestão em construção é um diferencial. Inglês intermediário, também não é necessário no primeiro momento. Identificação em segurança em Lean Six Sigma. Se você que é da área, você vai entender disso aí, ó. Grau de associado, bacharelado em operações de engenharia, é uma vantagem, ou seja, você é engenheiro civil, você tem experiência em administrar obra, gerenciar obra de operação de bate-estaca, essa vaga aí vai encaixar certinho com você. Já falei, é porque tem vaga para o chão de fábrica até o alto nível, né? Foco em segurança e liderança e gestão. Então, essa é outra vaga. Mais uma. Supervisor operacional de guindaste. Mais de quatro anos de experiência, mais de quatro anos de experiência com guindaste, mais de dois anos de experiência em supervisão, tá? Experiência industrial, cinco anos, se você estiver ali, é um diferencial. Inglês intermediário, mais uma vez, não precisa para a primeira entrevista. Formação técnica na área, se você tiver alguma coisa relacionada a isso aí. Experiência em mentoria e treinamento, porque você vai ser supervisor, então você tem que ser uma pessoa proativa e que consegue passar informações de maneiras claras para a equipe, tá? É proficiência em Microsoft Office e conhecimento de cronos e a viva é um diferencial. Quem é da área, provavelmente vai saber o que são essas ferramentas aí, tá? Supervisor operacional de guindaste. E é profissão que não acaba mais. Mecânico de tratores, caterpila. Se você é mecânico de trator, você conserta essas máquinas pesadas aí, retroescavadeira, trator, pá carregadeira. Quatro anos de experiência, inglês intermediário, não necessário para a primeira entrevista, ou sempre frisando isso aqui, para você não ter dúvida, tá? Técnicos em equipamentos de produtos, de equipamentos pesados, o Red Seal. Isso aqui você tem uma certificação no Brasil, mostrando que você é mecânico mesmo. Lá você vai passar por um processo de revalidação também, né? Depois você vai ter mais informações sobre isso, tá? Mas você não precisa do Red Seal agora. O Red Seal você vai conseguir lá no Canadá. Certificação em segurança, mais uma vez. Segurança, vocês podem observar que estão batendo muita insegurança aqui, tá? Carteira de motorista classe 5, ou seja, se você dirige carro comum no Brasil, categoria B aqui do Brasil, já vai atender também. Formação em diagnóstico, avançado é diferencial, ou seja, tem treinamento na área para consertar essas máquinas, né? Com aparelhos, então isso aí, para ver diagnóstico, identificar o problema, você também já está na frente. Habilidade mecânica e tecnológica, que é o Office ali, Excel, Word, todas as ferramentas aí de computador no dia a dia, para você fazer relatórios, fazer planilhas, nem informar os dados que foram coletados lá. Tem mais, bora lá. Gerente de projetos de obras civis. Cinco anos em construção civil pesada, cinco a dez anos é diferencial. Gerente de projetos de obra civil. Gente, mais uma vez, gestão de fábrica, supervisão, liderança. Diploma em tecnologia de engenharia civil, ou engenharia civil, licenciatura completa. Entendimento financeiro sólido, conhecimento avançado de engenharia civil e comunicação de ideias. Habilidade de liderança, treinamento e orientação. Você vai ser gerente, você vai comandar uma equipe lá. Excel e Microsoft é básico para você participar disso aí, você tem que ter isso aí. Leitura e interpretação de desenhos e especificações de construção. Você que é engenheiro civil, você que trabalha com obra, isso aqui vai ser mamão com açúcar para você. Coordenador de projetos de obras civis. Três anos de experiência em grandes projetos civis. Inglês intermediário, mais uma vez, você vai poder ir para a primeira entrevista sem ter esse nível necessário. Graduação em engenharia civil, ou diploma em tecnologia de engenharia civil. Certificação em segurança do trabalho, que também é um diferencial. Capacidade de ler e identificar discrepâncias em planos de engenharia e documentos. Observar erros ali, descobrir erros, perceber os erros e tomar medidas corretivas antes de colocar isso na prática. Experiência com AutoCAD, Microsoft Project e Excel. Pensamento crítico e atenção aos detalhes. Certificação em gerenciamento de projetos é diferencial. É muita vaga, viu, gente? Eu estou, assim, realmente impressionado, porque muita gente... Para lá, filhão. Deixa eu voltar aqui. Ah, filhão, mas só tem vaga para pião. Não, gente. O mercado de carabeza, ele está aberto para todos os profissionais. Você precisa estar no lugar certo e andar com as pessoas certas. Acredite no que eu estou falando para vocês, tá? Bora lá, então, para a próxima vaga. Já aproveita, mais uma vez, esmarca o botão do like, compartilha esse vídeo com alguém que você saiba que tem uma dessas profissões e tem o desejo de morar no Canadá. Você pode estar mudando a história de uma vida, mudando a história de uma geração, filhão. Mais um aqui, ó. Carpinteiro ou pedreiro especializado em formas para concreto. Trabalha com obra, faz forma de concreto, tem um ano de experiência para cima. Se você tiver dois anos, tiver cinco anos, melhor ainda, tá? Inglês intermediário, Red Seal Carpenter. É um trunfo, provavelmente você está no Brasil e não tem, né? Mas isso aí, você vai conseguir fazer isso lá depois também. Certificação em segurança é um diferencial. Fortes habilidades, comunicação, disposição para ambiente de ritmo acelerado e turnos flexíveis, tá? Alta consciência de segurança, experiência civil em concreto é um diferencial. Experiência em acabamento ou carpintaria grosseira também é um diferencial. Carpintaria de caixa de concreto, né? Então, se você tem essas habilidades aqui, pode ser candidatado, filhão. Coordenador de montagem de sistemas de tubulação de grandes dimensões. Gente, é obra grande isso aqui, ó. Um ano de experiência em inglês intermediário, Red Seal e segurança são diferenciais. Habilidade de comunicação, disposto a turnos flexíveis, consciência de segurança, experiência em área civil, concreto e carpintaria é um diferencial, tá? Montador de sistemas de tubulação de grandes dimensões. Você é montador de tubo, tubulação, né? Dois a cinco anos de experiência na indústria da construção civil, inglês intermediário, experiência em infraestrutura subterrânea, tubulação subterrânea, forte mentalidade de segurança, com capacidade de desempenhar todas as funções com alto grau de consciência de segurança. capacidade de trabalhar em um ambiente de ritmo acelerado e em constante mudança. Montador de tubo cai pra dentro. Superintendente de obras civis, ou seja, aqui o nível que já é mais elevado ainda, né? Experiência de cinco a dez anos em construção civil, área da engenharia, você que trabalha em uma grande construtora do Brasil, eu acho que vale muito a pena você checar, entrar em contato, mandar o seu resumo, ver como funciona o processo, pode ser uma grande oportunidade pra você, tá? Diploma técnico ou universitário, tá? Certificação em segurança, PMP e IP, tecnologias são diferenciais, quem é da área deve entender isso aí. Habilidades superiores em comunicação, você vai ser o superintendente, atenção aos detalhes de organização, conhecimento de Office, Microsoft, Excel, Word e capacidade de orientar as pessoas, você é o líder, filhão. Operador de escavadeiras, você trabalha com essas máquinas aí, cinco anos de experiência em operação de equipamentos pesados, experiência com escavadeiras, tratores e carregadeiras, tá? Inglês intermediário, mais ou menos, não é necessário pra primeira entrevista, cara, isso aqui é bom demais, vai abrir muita oportunidade aí. Certificação em segurança, escola de operação de equipamentos pesados diferencials, você tem um curso, tá? Isso aqui tá traduzido do pé da letra, tá, galera? Você tem um curso aí de operações desses equipamentos, vai ser melhor ainda, licença classe 3 ou 1, é diferencial, se você opera trator, se você opera caminhão ou carreta, tem habilitação pra caminhão ou pra carreta, você também tá na frente aqui, ó, tá? Foca em segurança, capacidade para trabalhar em ambiente dinâmico, tá? Operador de pá capa carregadeira, ou seja, tudo envolvido com essa profissão anterior, capa carregadeira, trator, retroescavadeira, mais ou menos, os mesmos requisitos aí, tá? Mais de 5 anos de experiência. Técnico de ensaio não destrutivo, olha só que vaga, que realmente, a primeira vez que eu vejo essa vaga aparecer, você faz exames, né, por exemplo, de partícula magnética, exame de raio-x, exame de líquido penetrante em soldos, entubulação, se você tem estruturas, se você tem instrução para isso, se tem formação, experiência profissional, realizando ensaios não destrutivos, 5 anos de experiência, certificações, igual eu tô mostrando aí, formação em END, conhecimento de equipamentos, nível 2, MP, PT, que eu falei, RT, ultrassom, API 653, é um diferencial. Exames não destrutivos, quem é na área sabe do que eu tô falando aqui, né, boas relações com colegas e clientes, atenção aos detalhes, e relatórios precisos, vai para técnico de ensaio não destrutivo. Área da construção, área de loteamento, topógrafo especializado em nuvem de pontos, rapaz, o topógrafo, você em nuvem de pontos, eu não tenho a mínima ideia, mas quem é da área já domina isso aí, né, um ano de experiência em topografia, dois anos, se é dois anos, é melhor ainda, inglês intermediário também, ensino médio, graduação em tecnologia civil, se você tiver, né, vai ser um diferencial, né, se você já é engenheiro, se você faz um tecnólogo aí na área da construção civil, e tem o domínio, e tem experiência nessa profissão, essa vaga pode ser para você, tá, a certificação em segurança, habilidades organizacionais e comunicação. Mais um aqui, ó, técnico de guindaste fixo, ou seja, ponte rolante, galera que procura sobre ponte rolante aí, ó, chegou a hora, finão, um ano de experiência em topografia, inglês intermediário, tá, ensino médio, graduação em tecnologia, licença para pilotar drone, ou hidrografia, é um diferencial, beleza? Certificação em segurança, também um diferencial, habilidades organizacionais. Praticamente, galera, os últimos itens são sempre os mesmos requisitos, tá? Vamos no início aqui, ó, engenheiro de soldagem, agora o nível já é lá em cima, né? Se você tem cinco anos de experiência em soldagem aí, tá, comanda essa área aí, inglês intermediário, não será necessário na primeira entrevista, graduação em engenharia de soldagem ou área relacionada. conhecimento de TIG, MIG, MAG, SMW, né, normas AWS, tudo que estiver envolvido na área de soldagem aí, essa vaga aqui pode encaixar para você também, beleza? Engenheiro de soldagem, não deixe de participar, chegou a sua hora, filhão. Soldador industrial, né, fábrica ou oficina. Galera da solda aí, muita gente se especializando, treinando, fazendo inglês, muitas pessoas que participaram aí, do Quebec em TET e não tiveram oportunidade, se liga nessa chance aqui, essa chance pode ser para você. Quatro a dez anos de experiência, né? Nível intermediário de inglês, que também vai ser facilitado aí nessa primeira entrevista. Certificação em soldagem, Red Seal, você vai conseguir lá no Canadá, tá? Carteira de motorista, normal para carro pequeno, certificações em alumínio, inox, tubos, você solda esse material aí, você também já tem um diferencial aí, Beleza? Soldador, bora lá, bora lá, porque essa é a sua vez. Soldador de campo, os mesmos requisitos, praticamente aí, quatro a dez anos de experiência, tá? Não deixe de participar, tem duas categorias de solda aí. Operador de CNC, centro de usinagem. Galera da usinagem, gente, outra oportunidade, tem várias vagas no Canadá, e essa aqui é para você também. Se liga nessa aqui, operador, CNC, centro de usinagem, cinco anos de experiência, nível intermediário, certificação, né, ou grau de associação aí, em usinagem, se você tiver algum curso disso aí, é importante também, vai fazer diferença para você. Segurança, habilidade em operar, todas as máquinas relevantes, você que opera CNC, já sabe disso aí, tá? Então, operador de CNC, mais uma oportunidade aqui. Gerente de projetos de obras civis, de infraestrutura. Ele é um só gerente de projetos, tá aqui a sua chance, filhão. É só atender esses requisitos aí, cinco anos de experiência, se você tiver mais, é melhor ainda, né, você vai ser, vai ter mais chance, né, do que uma pessoa com menos experiência. Diploma de tecnologia na área de engenharia civil, licenciatura em engenharia civil também é um diferencial, e todos os outros requisitos relacionados à área. Ufa! Rapaz! Deu até sede aqui, ó. Peraí. Filhão, como se inscrever para essas vagas? Se liga aí, ó. E como eu faço para participar, filhão? Olha só, você vai clicar aqui na descrição desse vídeo, que vai ter um link, para você preencher todas as informações que eles estão exigindo lá. Para você fazer um testezinho de inglês, ele pergunta se você tem ECA, se você tem IELTS, qual que é a sua profissão, quanto tempo de experiência. você vai seguir o passo a passo que está aqui e aguardar o retorno, vai aguardar eles entrarem em contato com vocês. A empresa de recrutamento responsável por esse evento é a PI Brasil, está juntamente com o Grupo Irving também, que estão organizando isso aí. Então, eles coordenam tudo isso. É só clicar aqui. Tem um modelo de resumir deles também. É importante você seguirem e fazerem dentro do modelo deles. Por quê? O Grupo Irving vai saber que aquele candidato é da PI Brasil, então vai saber ali o padrão certinho que eles já estão acostumados a trabalhar. Beleza, pessoal? Nesse caso específico aí, é para seguir o modelo da PI Brasil. Ok? Outro ponto importante, o Canadá Brasil não tem acesso ao processo seletivo. Caso seu perfil seja selecionado, você será contatado diretamente pela empresa recrutadora. A nossa missão aqui nesse evento é fazer a divulgação das vagas. A gente tira alguma dúvida nos comentários, a gente tira dúvida lá no Insta, mas em relação ao filhão, será que eu fui aprovado? Será que eles gostaram do meu resumir? Será que eles vão me chamar para a entrevista? Isso aí, a gente não tem acesso a essas informações, tranquilo? Mas a gente está aqui para tirar alguma dúvida dentro do possível e dentro da nossa capacidade também. Ok? Bom, filhão, então quero desejar muito boa sorte para todos vocês. Não deixe de se inscrever. É realmente uma ótima oportunidade. Eu nunca vi nada tão flexível como esse evento agora. Serão eventos presenciais no Brasil, para você estar tendo oportunidade de se expressar melhor, de vender o seu peixe, mostrar todo o seu potencial, o seu conhecimento em uma dessas áreas que foram anunciadas aqui, beleza? Então é isso, pessoal. Mais uma vez, não deixem de participar. Mantenha a gente informado. Se estiver lá no evento, manda mensagem. Conseguiu a Jogo Off? Chama lá no Direct. Fala para subir a música. E naquele evento você divulgou, consegui a minha oferta de trabalho. Fechou? E mais uma vez, quero reforçar o convite aqui, para você entrar no nosso treinamento. Você tem sete dias também para você testar. O seu risco é zero. SOS, emprego no Canadá, as inscrições estão abertas até quinta-feira agora. Corre lá, cai para dentro. Vejo você no aulão inaugural, beleza? Ótimo dia para todos. Siga firme, não desista, porque eu não vou parar enquanto você não chegar no Canadá. Deus abençoe você. Como sempre, um abraço.